Eita coisa boa ficar com você nessa manhã de quarta-feira, um bom dia pra todos que estão acompanhando. E a Márcia Las Marchas tá aqui comigo no estúdio agora. Entra pra cá, Márcia. Tô indo aí, Volta, que eu tive que pegar três ônibus e uma condução pra poder chegar aqui. Foi um percurso muito longo dali pra cá. Como diria o caboclo mais fã do que pega ônibus? Eu já peguei muito ônibus. Sério, Márcia? Ali naquela bola da Suprama, pra poder ir lá pra Uned, chegava lá perto da tua casa, atravessava a bola da Suprama, pra poder pegar o ônibus ali na beirada, pra poder ir lá pra Uned, lá dentro do distrito, e estudar informática. Falar nisso com um grande beijo. Boa época essa, né, Márcia? Boa época, boa. Não tinha conta pra pagar. Minha única preocupação era passar em Física e Química e estudar algoritmos e logaritmos, aquelas coisas todas, uma coisa louca. Meu Deus do céu. Mas aí depois que eu vi que não dava certo, eu fui me embora e fiz outra faculdade. Ainda bem que você entrou no ramo das ciências humanas, né? O Ivan tá, posso falar, Ivan? O Ivan tá dizendo lá que foi com o momento que eu percebi que eu não ia conseguir me formar em informática, ser uma operadora, e aí eu virei rainha do pradão. Enguredei pelo mundo de ser modelo e tal. E tinha que lembrar esse momento, né? Foi um momento ótimo, me orgulho muito. Foi um momento, meu sonho era fazer datilografia na Escola Royal, que a gente aprendia a datilografar sem ler, sem ver ali a tecla. Olha, Márcia, é o seguinte, é o seguinte, pra gente relembrar esses momentos especiais da sua vida, faz um desfile pra gente, Márcia. Solta o som aí, Ricardinho, uma musiquinha de desfile. Márcia Lasmar, 1,80m. Que isso? Hoje, com quantos minutos? Pera, deixa pra lá. Na passarela. É, pra onde, mano? Eu vou pra onde? Olha, quando ela era modelo, olha só. Olha isso, Márcia Lasmar na passarela. Presta atenção que agora o ser humano tem, mas nem seria nada. Tá bom, Márcia. Já chega, porque a pessoa ainda fica tirando onda. Todo mundo me sacaneia, deixa pra lá. Que isso? Vamos lá, porque a Ingrid fica lá dentro me enxochando. Olha a Ingrid. Olha a Ingrid, eu vou bater uma foto do teu bucho e vou colocar aqui, hein, Ingrid. Eu vou logo te avisando, hein? Tu não briga comigo, não. Olha o Carlinho fica defendendo a Ingrid aqui, ó. O Carlinho dá outro efeito pra falar que a Ingrid era uma gordinha, ele disse que era uma gordinha linda. Aí agora, ele disse, não tem bucho não, ela é muito linda. Tu fica só defendendo, né? Olha o Carlinho aí. Ela é linda mesmo. Eu não vou mentir, não. Ela é linda mesmo, mas tá com buchinho. Mas o que importa é que ela comeu, ela comeu cenoura com patê de queijo cottage. De quê? Queijo cottage. Queijo cottage, que não se encontra em qualquer lugar. Queijo cottage, que não se encontra, é baratinho. Queijo cottage, orégano e azeite extra virgem, porque ela tem que começar uma vida saudável, nem que seja na marca. Viu? Dica da Márcia Lasmal, mulher que já foi modelo, já foi rainha do peladão. Agora não é mais nada, coitada. Não é coisa nenhuma. Só é esponda do Robson Teixeira e de queijo só a foda da nossa receção. Você é muito bem, muito bem boa. Olha, de repente... Olha, fica calada. Não ia falar nada. Olha, são 11 horas e 8 minutos. Ainda no programa de hoje, vamos ter também prêmios, né? Vamos ter agora premiado, sempre oferecendo um bom prêmio pra você de casa que está acompanhando o programa da comunidade. Sempre, todos os dias. Temos também muita coisa rolando, muita coisa boa que vai acontecer no programa de hoje, né, Márcia? E hoje, claro, pra você que tá aí solteiro, né? Hoje a gente tem o Agora Vai, né? A gente tá acontecendo o Agora Vai essa semana inteira aí com a Miriam. Com a Miriam. A Miriam, que é uma mulher linda, batalhadora, é mãe, malha, cuida da saúde. Ontem ela esteve aqui com a gente, né? Veio conversar, veio dizer que tá disposta ainda. Virou a página, a fila anda pra Miriam e tem muitos pretendentes. Porque tem coisas na vida que a gente não perde. Tem muitos pretendentes aí mandando recadinho. Que música é essa, Márcia? É a música da Shoelma. Da Shoelma. É da Shoelma. Olha aí a Miriam. Olha a Miriam aí no vídeo aí, gente. Olha só. Linda, né? Bonita. Olha só a roupa aí que ela... Lá da... Da Reverso. Da Reverso. Com roupa da Reverso, produção explicada, comentada pela Lene Nascimento. A Reverso fica lá na Y Shopping São José. Lá no Y Shopping São José. A maquiagem e o cabelo show de bola, iluminado. Porque quem viu a Miriam antes, viu que a Miriam tem o cabelo bem enroladinho, era bem escuro. O que a Carol Nascimento fez? Deu uma clareada no cabelo da Miriam pra iluminar o rosto da Miriam. E botou os cabelos cor de mel pra combinar com os olhos, que ela tem os olhos lindos. Lá na Carol Beauty Center, que fica na Rua Q, lá no G. Rua G. É a Rua G. Rua G. É a Rua G. Lá da Carol Nascimento, na Carol Beauty Center. Que é o salão que fica lá na Rua G, logo do lado ali do Y Shopping, pra você ficar muito linda. Olha aí a preparação, ó. Fazer o convite, então, a rapaziada que está assistindo agora, quem quiser conhecer a Miriam, entre em contato através do nosso WhatsApp, né? O WhatsApp, nosso querido amiguíssimo, Josemar. Ele já está prontinho aí pra receber a sua mensagem através do WhatsApp, telefone 991-537-959. Não esquece o número do WhatsApp. A rapaziada que está aí ligadinho agora, né, Márcia? Já pode mandar o recadinho pra fazer contato, pra conversar com a Miriam. Olha só a Carol Nascimento, que ela tem que ter esse filho, né? Olha, Carol, que lourice essa toda linda, né, Carol? Essa é a Carol Nascimento, da Carol Beauty Center, que fica na Rua G, bem pertinho ali do Y Shopping em São José, onde você encontra a loja Reverso. E tem loja Reverso também na Grande Circular, não foi isso, diretor? Ela foi, dessa vez agora que a Miriam foi lá na Reverso. Olha aí, ó. Reverso da Grande Circular, Reverso Outlet. Olha a Miriam chegando lá, né? É a Lene Nascimento. Agora, que coisa, esse pessoal da família Nascimento deve gente boa, viu, né, gente? É a Lene Nascimento, é a Carol Nascimento, é a Ivan Nascimento, é uma coisa. Olha aí, ó. Milton Nascimento. Milton Nascimento, da família também, né? E a Lene dá um monte de dica pra Miriam, pra dizer pra Miriam o que fica legal no corpo dela, no estilo dela, o que não fica. E isso é muito importante, porque às vezes a gente insiste em colocar uma roupa que não cai bem. A gente precisa se entender, se conhecer pra poder vestir uma roupa que fique legal, que fique atraente e que valorize os pontos fortes que a gente tem. Olha a Lene aí, ó. É. Olha a Lene aí, a proprietária da Reverso. Olha os comentários precisos, né, comentários pertinentes. De uma modelo, né, que é a marca lá, a rainha do Pela Dela. Não vou esquecer mais disso, ó. Vixe, eu fui por 16 anos, não sou mais nada hoje, coitado. Foi uma lembrança bem rápida, já tá bom. Uma lembrança veloz aí da mente que veio aí pra gente. São 11 horas e 12 minutinhos. Nós temos, nós temos agora, premiado agora, não entra agora, né? Então, você que tá aí do outro lado, acompanhando o programa da Comidade, me vê falando sozinha de vez em quando. Na realidade, eu não estou sozinha. Eu estou com o Walter Frota e com o Ivana Cimê, que está entre nós, nos nossos pensamentos sempre. 11 horas e 12 minutos, você que tá aí do outro lado, acompanhando o programa da Comidade, tá esperto, tá ligado pelos nossos telefones 3307-39-51 e 3307-39-52. E o nosso WhatsApp também esperando pela sua denúncia. Vamos lá saber o que a gente preparou pra você nesse dia de hoje? O corpo do menino André, de 6 anos, é encontrado no Igarapé do Mindu, a cerca de 10 quilômetros do local onde ele sumiu. Desde domingo, amigos e familiares procuravam pelo André, que teria sido tragado por um bueiro no mutirão. E a gente já chamou a atenção aqui, Márcia, pra população, principalmente dos órgãos responsáveis, secretarias responsáveis de obras, aqui em Manaus, sobre os bueiros que estão abertos, sem nenhuma segurança, causando risco não só pras crianças, como pra adultos, idosos, principalmente nesses momentos de chuvas fortes aqui em Manaus, a correnteza que se forma perto desses bueiros, sem nenhuma proteção. A gente chama atenção, não canta de chamar atenção pra essa situação que tá acontecendo, que é muito forte aqui em Manaus. E olha, Márcia, também temos uma mulher que foi encontrada no aterro sanitário, lá na M010, com sinais de tortura. A polícia investiga o caso, viu, Márcia, Márcia? Uma situação bem preocupante, que a polícia agora tá aí, olha, você tem imagens aí, os agentes de limpeza, né, quando recolheram o lixo, infelizmente acharam esse saco muito pesado, e quando jogaram o saco lá no aterro, acabaram descobrindo que se tratava de um corpo de uma mulher, e a Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. E a gente traz também pra você que tá aí do outro lado, acidente com micro-ônibus deixa 23 pessoas feridas, e segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade, porque a rota estava atrasada. Olha só, são acidentes como esses, principalmente em percurso, em direção ao trabalho, onde as pessoas se sentem assim, os motoristas principalmente se sentem no direito de acelerar um pouco mais, pra chegar mais rápido no emprego. Então, assim, né, a gente chama mais uma vez a atenção dos motoristas, não só de motoristas de micro-ônibus, de ônibus, né, motoristas em geral, se vai chegar atrasado no seu trabalho, ou em um local que esteja marcado, saia antecipado, prevendo já qualquer incidente, até mesmo engarrafamento, né, as chuvas, né, e o motorista, geralmente o motorista que trabalha com esse tipo de transporte, ele é responsável pelas vidas que ele está conduzindo ali, né, ele é totalmente responsável por essas pessoas. Olha só, a gente está vendo as imagens desse, do micro-ônibus ali, é, bem danificada a quantidade de ambulâncias ali, que significando que realmente é um acidente gravíssimo, né, que aconteceu, né. Olha só, e mais uma pessoa é presa, a gente vai agora as informações lá de Parintins, porque também é destaque aqui no programa, mais uma pessoa é presa acusada de arrombar e assaltar casas lá na cidade de Parintins. Ontem a gente falou de um criminoso, de uma pessoa que também foi presa, cometendo esse tipo de assalto lá na cidade de Parintins, e Tadeu de Souza daqui a pouco com os detalhes dessa prisão, Márcia. E a gente está trazendo outras informações para você, você também vai acompanhar hoje no programa da comunidade, o lançamento da Rádio Nativa, que bobo! Não era de, não poderia ser diferente, né, já era de se esperar, muita gente foi para lá, claro que a Ingrid Formoso também compareceu, né, badalou muito, badalou horrores, mas 7h30 ela já estava aqui no trabalho, porque a Ingrid Formoso não dorme no ponto, ela pode até ser baladeira, não é baladeira, não é badaleira, de badalada, sei lá, mas ela vem no dia seguinte, a gente vai acompanhar direitinho como é que foi esse lançamento da Rádio Nativa, vai fazer entrevista com os coordenadores, tanto nacional quanto regional, daqui da Rádio Nativa, ou seja, Rádio Nativa FM 95,1, bobo, Walter! Pois é, sucesso da Rádio Nativa, eu que estou lá com o Daniel Lobinho, com o Glaucio Henrique, toda manhã levando as informações, levando os destaques do programa agora, e nós vamos lá com eles, percebemos aí a quantidade de pessoas que entra em contato com eles pelo telefone, o sucesso que é a Rádio Nativa, e é a primeira do norte, né, essa rádio realmente já é sucesso, e já está na sintonia aí do rádio de muitas pessoas que acompanham sempre as melhores músicas, vamos dizer assim, né. Olha, o programa agora, desta quarta-feira, 27 de abril, já começou. 11 horas e 16 minutinhos, as duplas César Minotti, Fabiano, Matheus e Cauã e os cantores Israel Novaes e Jefferson Moraes animaram a noite de lançamento da Rádio Nativa FM, foi um espetáculo geral, e você vai acompanhar agora, na tela. A festa foi animada. Muita gente bonita, alegre, principalmente, gente que curte a programação da Nativa. Muito bom, a rádio é diferencial em Manaus, ela interage com o público, dá muito prêmio, muito boa. A Nativa é uma das maiores rádios do Brasil, e veio trazer para Manaus uma programação diferente. A expectativa é, as maiores possíveis, primeiro, de estar junto com vocês, fazendo esse casamento que a gente já namorou faz tempo, e poder proporcionar para os ouvintes uma rádio diferente, uma rádio com muita participação, com muita premiação, com muita promoção, com muitos shows. E a expectativa é que, em seis meses, a Nativa seja a número um em audiência. E escolhemos com muito carinho a Nativa FM, porque nós percebemos que o mercado amazonense estava vivendo um marasmo, uma coisa parada. E a programação da Nativa FM veio justamente suprir o mercado dessa carência. A Nativa chega a Manaus com uma grande parceira, a Fábrica de Eventos. A chegada da Nativa vai conseguir trazer a música mais próxima ainda do amazonense. Eu acho que a Nativa em Manaus vai colocar a gente num lugar que nós nunca tivemos, pois a gente vai estar sintonizado com o que rola no resto do Brasil de uma maneira mais fácil e mais ágil. E a dupla César Vinotti e Fabiano estava feliz por participar do lançamento da rádio. A alegria é muito grande, nós que somos parceiros da Nativa por todo o Brasil, temos a felicidade agora de ter uma dupla parceria aqui em Manaus, com a ABEC dezembro da Fábrica de Eventos e agora com a Nativa, vamos dizer, dois grandes amigos que nós temos. chateada, porque eu não fui, olha, preciso desabastar. Fã do César Vinotti e Fabiano, fã de todos, fã da música sertaneja, chateada. Eu estava explicando aqui para os dois, que a gente está aqui com o Betinho, que é o coordenador de rede da Rádio Nativa, e o nosso coordenador regional aqui da região norte, que é o Lobinho. E eu estou aqui falando que eu sempre fui apaixonada por música sertaneja, viu, Walter? Então, quando o Glaucio Henrique veio para cá, eu fiquei assim, louca. Eu até fui amagar também, eu sempre ouvia amagar. Eu estava conversando com o Lobinho, logo que eles vieram aqui, eu falei, é porque ninguém me perguntou. Porque se alguém tivesse me perguntado quem deveria chamar, eu já teria dito Glaucio Henrique e magar. Bom dia, Betinho, bom dia, Lobinho. Tudo bom? Bom dia. Estamos aqui em refeito da festa de ontem, né? Que festa linda, que festa maravilhosa, que momento gratificante para a gente poder chegar em Manaus e fazer uma festa como foi de ontem. Muito obrigado a você que participou, você que, né, todos os parceiros da Ativa aqui em Manaus, a gente está muito feliz com a festa de ontem. Não, mas quando a Bet dezembro se mete para fazer festa, não sai outra coisa ruim, não. Só sai coisa boa. Sempre é sucesso. A gente sabe disso que é sucesso, a gente está sentindo isso todos os dias. Principalmente, como eu falei para o Lobinho, eu falei até para o Glaucio, eu vou toda manhã lá na rádio, levar as notícias aqui do programa e sinto esse clima das pessoas que ligam, as pessoas que participam, principalmente, eu também gosto de, nas matérias que eu vou nas comunidades, eu vou nas ruas e tal, a gente vai recebendo as informações, as energias positivas para a rádio. Está sendo muito bem aceita mesmo. Isso é música sertaneja, né, Lobinho? É uma música que é muito bem recebida pelo público amazonense. É impressionante como música sertaneja. É uma música que todo mundo gosta, porque é uma música divertida, é uma música bem humorada, né? E eu sou apaixonada pela música sertaneja. Esse é o segredo. A Nativa, na verdade, é uma rádio romântica, que hoje tem na sua programação, a base de programação de música sertaneja. Mas o segredo da coisa é o romantismo, é a paixão. Esse é o segredo da Nativa, né, Lobinho? Aliados às promoções locais, aliado à participação, aliado à premiação, a tudo isso, né? Exatamente. A festa de ontem veio só mesmo para selar o grande casamento entre o grupo Ramon Neves e a Nativa FM, a grande rede Nativa, que está vindo aí com muitos prêmios, muitas promoções, muita coisa bacana. E como o Betinho deixou bem claro, é uma rádio completamente romântica, que veio para semear mais amor ainda na cidade de Manaus. Eu adoro! Vou dar um exemplo, vou dar um exemplinho para você de promoções que você encontra na Nativa FM. R$ 500,00 por dia, a Nativa tem. Todos os dias, todos os dias são R$ 500,00 por dia em dinheiro na Nativa FM, na Música da Semana. Só se ligar, se inscrever. Tem a promoção para o Leite das Mães também, que vai dar uma cozinha completa para você. Então tem muita coisa. Completíssima. Mãe! Mãe! Desperta, Dona Conceição Lás-Más! Dona Conceição! Dona Conceição, quentinho, Dona Conceição! Se liga aí, minha gata, porque a parada vai lá para casa. Mentira, não pode. O professor não pode participar, não. Mas, ó, você que está ouvindo, você que está assistindo a gente agora, pode se atualizar no 85.1. Você vai gostar, com certeza. Tem música boa, né? Tem interatividade, tem premiação e tem, acima de tudo, os melhores ouvintes, que são vocês. Com certeza. E uma das grandes novidades, não é bem uma novidade da Nativa, é trazer de volta a proximidade entre o locutor e o ouvinte, que isso não existia mais aqui na cidade de Manaus e todos nós sabemos disso. Hoje, o ouvinte da Nativa fala com o locutor, discute com o locutor, pede a sua música, enfim, o ouvinte manda na rádio. E isso é bem lembrado, viu, Lobio? Porque eu era criança, eu ouvia já rádio em casa, eu adorava ouvir rádio e eu ligava para pedir beijo, né? Porque aquelas cantoras de músicas infantis tocavam e a rádio dava muita atenção para isso. Eu ficava lá pedindo beijo e eu só sossegava quando o locutor me mandava um beijo. Então, isso é proximidade também, né? Eu sou até suspeito de falar sobre rádio porque eu sempre fui apaixonado por rádio, né? Eu sempre quis ser um locutor de rádio, né? Na verdade, a minha carreira foi inspirada junto com a vontade de ser locutor de rádio. Então, assim, hoje, está aí por trás, está nos bastidores vendo o Lobinho apresentando de vez em quando, o Glaucio Henrique, que já é bastante conhecido, a Magá apresentando, eu vi ela ali conversando com o ouvinte, pô, é sensacional. Olha, realmente é time de primeira. A gente implanta a Nativa no país inteiro, essa é a vigência de uma segunda filiada, mas o time de profissionais... A primeira da região norte, né? A primeira, exatamente. O time de profissionais que a gente encontrou aqui, né, desde o primeiro contato com o Lobinho, o time de locutores, assim, é um time justamente, assim, muito afiado, de muito carisma, de muito potencial. E vou adiantar aqui, viu, Lobinho? Já vou falar, já, já quer falar, vamos falar, já. Fala, fala, fala tudo aqui, quem quer mais? Já quer falar, vamos falar em primeira mão aqui. Primeiríssima mão. Primeiríssima mão aqui, vamos falar. A gente não veio só, Manaus não vai só receber a programação nacional da Nativa, não é só isso, como uma filiada normalmente acontece, né? Então, não é só isso. Manaus, a Nativa Manaus, não vai ser somente uma filiada, ela não vai só receber a programação da Nativa. Vem aí, já nos próximos meses, as transmissões nacionais a partir de Natal. de Manaus, perdão. Então, a gente vai sediar aqui a rede Nativa toda, e transmitir a partir daqui alguns programas, algumas situações, para toda a nossa rede. Olha só, que espetáculo. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para acontecer. Eu acho legal, que é bem aqui na biqueira, a gente sai, já está lá na rádio. Tatá, Jones Mendes, todo o time da Nativa Nacional, aqui em Manaus. É isso aí. Que espetáculo isso. Eles vão ser muito bem recebidos, porque essa é característica nossa. O amazonense é assim, o amazonense recebe bem, e é capaz que eles nem queiram ir embora, né, Lobinho? Tem esse, tem, tem esse aí. Não, fica aqui. Eu posso ficar? Pode, senta aqui no sofá, olha. Eu só quero, eu só quero deixar aqui, rapidamente, que a passagem do Betinho, ainda não foi comprada. Nem compra, amor. Mas eu estou torcendo para que cancela o voo. Deixa, olha, acabei de saber que o voo foi cancelado. Graças a Deus. Inclusive, não vai ter voo nenhum, a companhia vai voar para lá, fica por aqui, caboclo. Vamos ter que ficar aqui. Senta aqui no sofá, fica aqui deixado. É, está triste, né? Eu queria que o Lobinho reforçasse, então, o telefone do WhatsApp, para as pessoas que participarem aí, das promoções que acontecem diariamente lá na rádio. Então, o telefone da Nativa é muito fácil, é o 3090-2040. É a sua linha direta com a Nativa, para você pedir sua música, participar. Tem muitos prêmios lá, todo dia tem muitos prêmios, como o Betinho falou, é 500 reais na música premiada. Fora todos os shows da Fábrica de Eventos, você vai estar no palco, na área VIP, desfrutando do camarim. Eu também vou. Pensar no teu caso. Não estou merecendo muito. Você faltou ontem. Eu estou de castigo. Você faltou ontem. Eu vou ali para o canto da parede, ficar com o dedo levantado aqui, ó. Já tem uma falta. Eu vou ficar aqui no canto da parede, aqui, ó, com o dedo levantado, de castigo, ó. Você faltou ontem, viu? Você faltou ontem. E arranjou um milho para ficar de joelho. Agradecer os artistas que estiveram com a gente ontem também, né, Rubinho? Agradecer a dupla César Menotti e Fabiano, agradecer a Matheus e Cauã, ao Israel Novas, ao Jefferson Moraes, agradecer a todo mundo que prestigiou o evento de ontem, foi maravilhoso. Obrigado, né, Beth? Parabéns pela toda a sua produção também. Agradecer ao Knight também, que recebeu a gente de braços abertos, né? A nossa mestre de cerimônia, Marcela Rosa. Todo mundo que prestigiou, que esteve conosco ontem lá, foi um evento, uma festa, assim, maravilhosa. O pessoal da All Night não mediu esforço para atender todas as nossas necessidades, para que a gente pudesse fazer uma festa grande. A gente transmitiu um programa ao vivo daí ontem, né, que é a Companhia de Amigos com Galinha, já nacionalmente, para mostrar que a gente veio realmente para dar voz à Manaus, para que a gente possa levar essa cultura toda para o resto desse paísão nosso aí. Todo país todo. É verdade. Legal, Lobinho. Reforça aí a sintonia certa para as pessoas que estão acompanhando aqui o programa agora, o programa da comunidade ao vivo aqui para toda Manaus, né, acompanhar essa rádio que já é sucesso, né, a sintonia certa aí. Manda um recado. Então, não tem para ninguém em casa, no trabalho, passeando com a família ou sozinho, 95.1 é a frequência definitiva para você. Já está decodado. No smartphone, gente, tem o aplicativo, viu, no celular que você fica ligadinho também na 95.1 FM, que a gente fica lá, eu também fico ligada ali o tempo todo ao vivo. Já sintoniza todos os números lá do carro? 1, 2, 3, 1, 95.1, 2, 95.1. Olha só, não tem nem trabalho. Ela e o Einstein, né? Einstein tinha só uma vestimenta, a nossa ilustríssima Márcia Lasmar só tem uma frequência no rádio. Qual é? 95.1 FM. Boa. Acabou. Quero só dizer que ela copiou de mim, tá, gente? Eu copiei, né? Porque nessa vida nada se cria, tudo se copia. Um grande beijo também, eu quero mandar um beijo especial para o Glaucio Henrique, que é uma pessoa maravilhosa, que eu sempre ouvia na rádio, quando ele estava na outra rádio, que não vale a pena, mas eu sei porque agora o que importa é a minha rádio nativa. E a Magá também, que eu ouvia, que tocava, tinha um programa de uma hora, na hora do almoço, que era meio de hora do trânsito, eu ia ouvindo a Magá, chegava, calma, calma, no outro trabalho, que a gente vai à tarde. E a Magá sempre teve esse bom humor, e sempre trabalhou com música romântica. Um grande beijo para esses dois, que eu sempre fui apaixonada. Obrigada, Natinho. Obrigada, Lobinho. Parabéns pela festa. Parabéns pela visita. Parabéns é 5.1, não se esqueça, ela ativa. Me tira do castigo, tá, por favor? Tudo bem, sai. Próximo, vai lá. Eu quero só salientar aqui, que a nossa merce de cerimônia ontem arrebentou. Ela sempre arrebenta. Sempre, sempre. Ela arrebenta aqui, ela arrebenta em todo lugar, cara, ela é show. Às vezes me chamam de Marcela Lasmagro, e me chamam de Marcela para ver se eu aprendo jornalismo por osmose. Pode me chamar, não tem problema. E me chamam de Rosa, não me chamam de Lasmagro, não. Marcela Rosa, pronto, tá bom, tá ótimo. Ó, Lácio, eu vou pedir para os convidados ficarem aqui um pouquinho, porque a gente vai para o intervalo com as imagens da festa de ontem, né? Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Agora. a gente vai para.